Como é que é, Duzão? E aí, rapaziada? Como é que é, moleque? Chama! Fala, né? Vambora! Sabe muito! Como é que chama? Coisa linda! Aí, minha rapaziada aí! Ô, papai, tamo junto! Vamos com tudo, pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, rapaziada! Fazer muito samba bom aí, pra essa galera curtir! Nossa geração não é preguiçosa não, hein! Nossa geração trabalha, irmão! E se você ajudou, ótimo! Que Deus te abençoe e que você continue ajudando muito! E a gente não te conhecia antes e foi impressionante! É um prazer te conhecer, porque pela sua luta, meus parabéns, do fundo do meu coração! De verdade mesmo, tô falando da forma mais pura do ser humano! Você é incrível! A gente, juro por Deus, a gente não precisa brigar, entendeu? Não me confunda, por favor! Não monte uma imagem negativa de uma pessoa que você ainda não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente! E seria um prazer pra mim te conhecer pessoalmente, pra que você conheça também um pouco de quem eu sou, Eu vou adorar conhecer a sua história, vai ser um prazer estar com você! Espero que você tenha me entendido e que as pessoas que tenham me entendido também, eu agradeço de coração! Todo mundo consegue ver, eu acho que pessoas sensatas conseguem se enxergar, porque eu não fiz nada de maldade! Foi uma foto, a foto vai continuar ali, porque na minha opinião não tem nada de mais, eu não fiz nada de mais! E é isso gente, um beijo pra vocês, tamo junto!